E no vídeo de hoje, brothers, vamos enfrentar o Liverpool e iremos fazer novas contratações e arrumar o time como o delite que ainda não estava aqui na nossa zaga, né, pessoal? Vamos que vamos pra esse grande vídeo. E olha aí, rapaziada, vamos que vamos pra esse grande vídeo. Manchester United, brothers, vai tentar trazer o homem. Neymar Júnior, sem nenhuma dúvida, um dos melhores jogadores ainda da atualidade, voltando de lesão com o contrato pra encerrar. Temos mais de 100 milhões de euros, brothers, vamos mandar uma oferta aí pra ele. Acredito que uns 60 e poucos milhões talvez eles peçam aí... É, vamos enviar isso aí, 68 milhões, sabe que eles aceitam? Acho que eles aceitam, hein? Vamos enviar isso aí, brothers, com 15% de cláusula de venda pra não ter nenhum tipo de risco. Vamos aumentar pra não ter risco, né? Porque a gente não vai revender ele, né, aqui na série. Vamos ver o que eles pedem. Eles quiseram mais 10 milhões de euros. Tá bom. Pagar 78 milhões de euros pelo Neymar não é um valor alto. Vamos negociar diretamente com o jogador, pessoal. E você que é novo, vai se inscrevendo no canal também, deixa o seu joinha, é super importante. Vamos lá, Neymar Júnior, né, muito próximo do Manchester United, brothers. Um grande jogador ainda, rapaziada, com potencial de Premier League, sem nenhuma dúvida disso. É, o Neymar, logicamente, vem pra ser crucial, vem pra ser titular absoluto. Pessoal, ainda precisamos dar ritmo de jogo, né, ao Manchester United. Vai levar tempo, não tá sendo fácil esse novo slider que eu coloquei, né? Leva tempo, rapaziada, vou colocar 110 mil euros semanais aí, rapaziada, vamos ver. Olha, não quis, eu imaginei. Imaginei, luvas e gols, não, não dá, mano. Eu vou tentar aumentar o salário dele, né, cara? Eu tento fazer o máximo pra não precisar de luvas, né? Luvas eu uso mais quando eu estou desesperado, vamos dizer assim, né? 160 mil euros ele vai aceitar. Ele tem que aceitar. Uau, moleque, Neymar Júnior é do United. Olha aí, brothers. Neymar Júnior é do Manchester United. Uma grande contratação que vai parar tudo. Vai parar tudo. Olha isso, olha isso. Mano, você acha mesmo, rapaziada? Querido, vem fazer titular, velho. Já tá bem fisicamente recuperado da lesão, Neymar Júnior. Tenhag não consegue nem disfarçar a sua felicidade aí. Com um grande jogador, um dos melhores jogadores, sem dúvida nenhuma disso, hein, pessoal? Meu PC Gamer tá chegando, vai melhorar tudo, né? Eu tô gravando de um notebook gamer ainda, né, pessoal? Não é a mesma qualidade, apesar que a qualidade está boa, mas com o PC Gamer vai ficar muito melhor a qualidade aí, o visual, tudo, né? O áudio também do microfone vai melhorar, beleza, pessoal? Peço a compreensão de todos. Eu acho que vai dar bom, hein, mano? Vamos ver. Ah, sei lá, vamos ver. Acho que vai dar notinha legal. Ah, nota B, tá bom. Viu com bons olhos, né? E olha aí, rapaziada. Trouxe o Delete, né, mano? Tava faltando o Delight, como queiram chamar. E isso que é legal, né, cara? Eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre a minha opinião do jogo, do que eu tô achando, tá, pessoal? Sendo bem sincero pra vocês. E veja só. Agora eles... Mano, eles ouviram bastante a gente, né? O pessoal da comunidade, né? Agora tem quatro, oito, nove. Nove ou dez. Suplentes, né? Isso é importante, né, pessoal? Bom, aí tá formado o United. Aí, vamos pro jogo, hein? Então aí, pessoal, vamos aqui no calendário, olha aí, e mostrar pra vocês a classificação que eu não tinha mostrado ainda, né, pessoal? Ainda não tinha mostrado pra vocês a classificação. Cara, a gente não tá bem, não vou mentir pra vocês. E assim, aqui a gente posta a derrota. E olha aí, ó. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, rapaziada. Vamos pro jogo. Manchester United e Liverpool. A estreia de Neymar Jr. O João Pedro eu vou colocar no próximo jogo. Eu quero testar. Eu tô testando, rapaziada. Ainda é período de testes. Então, o que que eu vou fazer, cara? Vou jogar o Neymar aí na meiuca. Depois, talvez, eu coloque ele na ponta. Tô fazendo testes. Mas o Liverpool já é um time pronto, né? Vamos lá. Olha, rapaziada, mano. Manchester United e Liverpool. Talvez, sim, o maior clássico da Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Muita história envolvida. Brothers, muito louco, né, mano? Veja que positividade é teu presente momento, tá, pessoal? Alguns detalhes que a comunidade sempre pediu. Foi acatado pela Inesports, né? E os dois times aí vão entrar em campo. Pessoal, um grande jogo, sem dúvida nenhuma. O Liverpool já tem o time pronto, né? A gente ainda tá montando o nosso evento. E, cara, vai ser um jogo difícil. O que eu quero da equipe é que ela brinca. Isso aí não pode faltar, cara. A gente tem que brigar, né? Demora tempo, o time encaixando. E a gente vai, sem dúvida nenhuma, melhorando. Vamos lá. Olha o Lani. Vem Neymar nos primeiros lances, Neymar. Calma, Neymar. Calma, Neymar. Calma, Neymar. Tocou. Vem de novo. Rashford. Olha o Rashford. O Liverpool vem com esse time pro jogo. Recupera. Tranquilo, tranquilo. Na tranquilidade. Solta a bola. Casemito. E tá tendo interferências, né? Nos slides, né? Com questão climática. Olha aí o United de novo. O Martins. Casemiro. Casemiro. Fazendo testes, né, pessoal? Por um momento de testes, apesar que a Premier League nem o United tá tendo de teste. Mas a gente tem que testar, cara. Garnasho tocou a volta. Foi louco. Foi falta, juiz. Cadê o Amarelo? Ah, obrigado. Muito obrigado. Ah, machucou o Garnasho. Não. O Garnasho, mas o cara do que era fazendo testes, cara, que machucou o Garnasho. Ele era o último homem. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Ah, não, não. Não é possível. Ah, não é possível. Tomara que não seja tão grave. Vamos lá, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes vão meter uma trivela aqui, meu irmão. Ele bate bem na bola. Caraca, que defesa do Alisson, velho. Alivia a defesa como dá. Enfiada. Tem chance. E olha o Liverpool. Olha aí, cortou a bola. Ai, mano, Garnasho, não, velho. Jogador muito importante pra gente. Pelo amor de Deus, não pode, velho. Olha aí, topa bola ali. É, Sede Neymar, Júnior do United também. Brothers vai deixando o seu comentário aí, rapaziada, sobre contratações. Ai, defesa, Roderich. Aqui vamos. Vamos lá, pelota. Corta. Trabalha o jogo, né? Trabalha o jogo, meu filho. Trabalha o jogo. Toca a bola. Neymar. Vamos, Neymar. Giro. Neymar. Olha aí, Neymar Júnior. Tão melhor na partida, né? Apesar da baixa aí ter que ter colocado o Anthony. O Anthony é um bom jogador também, né? Mas eu tô preocupado pra temporada, velho. Olha aí, Rashford. Com calma, vem trabalhando. Shaw. Joga a bola no Neymar Júnior. Neymar Júnior, vamos, olha aí. Toca a bola com calma. Neymar. Casimiro joga no Neymar. Brothers joga no Neymar. Ótimo desafio de qualquer maneira. Boa enfiada de bola. Falei correr. Mas a enfiada interceptada pela defesa. Shaw. Tocou. Chegamos ao marco de 15 minutos. Vamos, meu filho. Ah. Tocou a bola. Vim Rashford. Cortou. Ih, entortou. Olha o Rashford. Cadê o time? Se movimentando. Manchester United. Tira a bola daí, Shaw. Ah, não. Pedro McAllister. Ah, não. Tira a bola. Vamos, delete. Marcação boa do United até o presente momento. Bateu. Na batida. Boa, meu filho. Shaw não. Shaw é pro fundo. O que aconteceu aí, velho? Eu quero que eu vou ir pro fundo. Vamos lá. Tá chupendo. Peraí. Defesa salvadora. Caramba. A impressão é que essa bola aí entra. Eu vou ir pro fundo, velho. O que aconteceu? Tem substituição. Faz ideia, mano. Ai, 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 viro, cara. Eu vou te falar, viu, mano. Cortou a bola pra dentro. Cousou. Tira daí, gente. O que é isso que tá acontecendo lá, mano? Que isso, rapaziada do céu. Cês tão vendo com seus próprios olhos. É do Líder. Ou mudou a jogabilidade. Eu não tô conseguindo ir pro lado. Dois lances seguido. Olha isso. O que é o que é o que é o que é de altíssimo. E veio o Líder. Claro, o que é 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 o que é. Ai, 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 viu, cara. Bom, vai demorar um pouquinho pra gente encaixar, mas essa jogabilidade tá esquisita. Olha aí, bola na trava. Tá esquisita demais, cara. Algumas partes, assim, de detalhes. Tá batido, Ananá. Ó, o jogo é a bola pro... Quem viste jogar a bola pro King, mano? Vamos pro próximo jogo, vamos pro próximo jogo, vai. Derrota do Manchester United. Ai, tomara que o Garnasch não seja grave, né? O time ainda tá oscilando e por isso... Acabou derrotado nessa terceira rodada. Tem que entender o que tá acontecendo. E olha aí, brothers. Garnasch está indisponível no momento, mas não é tão grave, tá, pessoal? Só parece que é duas semanas apenas. A gente já tirou ele o mais rápido possível, né? Vamos colocar... Agora a gente vai testar o João Pedro, tá, pessoal? Vamos testar ele contra o nosso... Próximo jogo. E leva tempo, né, pessoal? Leva tempo. Não tem jeito. Vamos aí. Olha aí, brothers. Eu vou fazer uma pequena mudança, tá, nessa partida. Vou colocar o Neymar desse lado, o Rashford do outro. E o Sanches, acho que o Sanches pode fazer muito bem essa função. E o João Pedro entra no segundo tempo, tá, pessoal? Estamos fazendo alguns testes ainda pra encaixar a equipe. Vamos lá, hein? Vambora. Olha aí, brothers. Saltampton e United Luke Shaw. Olha, tô falando bem dele, meu trota. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos tentar pontuar aqui. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Futebol ao vivo pra você ligado, pra você ligado, Araí. É a Premier League em Guarulhos. Ele vem pelo cabo de ataque. Tirou o que foi isso. Ah, não. É, eu peguei uma manhinha aqui de não ficar tomando mais esses gols. A Premier League vai dar certo. O... É, ele chuta em cima da manhã. A volta é perigosíssima. E ele vai bater direto pro gol. É, beleza. É o primeiro escampão do time. Vamos lá, marcação, o Casunilo. Delete aí, certinho. Vamos lá. Sobe, Casunilo. Sobe. Isso, tá. Não acredito agora. Por que você não subiu? Eu vou chorar. Não é possível, não é possível. Caramba, velho. olha aí, Rashford caramba, a crise do United está se espalhando aqui a gente precisa melhorar, vamos patar isso aí, pelo amor de Deus aí, gente, recebendo atenção de especial no jogo de hoje a questão é que hoje, oh meu Deus do céu, vamos Casemiro Casemiro não subiu naquela bola, gente, pelo amor de Deus Rashford, vamos Rashford, na velocidade já não pega, cortou, foi pra cima, pedalou, vamos Rashford o United cruza a bola na área, vai pintar o gol do United o abelido foi copiado de uma equipe de rugby o de novo, o Naná não é possível, é de verdade, não é possível isso aí, cruzou a bola por favor, vocês vão ganhar no alto, né Neymar, Neymar você levanta a cabeça, tocou a bola, boa, boa passa Bruno Fernando, já joga no Neymar de novo, Neymar, cortou vamos Neymar, toca a bola aqui, jogou pisa a bola, vai pintar o gol do United, Rashford vamos boa, Rashford olha aí, rapaziada, que golaço, hein, mano pisou, Rashford já vem, ó olha a bola foi no ângulo, boa um a um no placar, tanto dá vontade ele vem o saltento baseada, velho sabe que é um bom negócio pra vocês, cara, eu gosto demais dessa dificuldade, cara tem que ser assim, mano, tem que ser loucura total a gente vai renascer esse time, vamos lá, vamos virar esse jogo bola Neymar, Neymar jogando muito, mano, pisou a bola, Rashford na batida ele tá tendo umas mudanças na jogabilidade, né, cara, não dá pra ver Casemiro, soltou no Dalot Dalot no Casemiro Casemiro, tocou tem que ter paciência aqui na primeira liga também, né, mano olha aí, Neymar, cortou, cadê o time, mano, cadê o time jogou no Sancho, Sancho, pisou no Rashford nossa, que defesa, cara olha aí, cortou, tira Martínez tira Martínez toca a bola no Neymar Neymar performou bem nas duas posições pra mim, né olha o Bruno Fernandes Bruno Fernandes tocou o bate no gol, eu tô apertando pra chutar ae, tocou caramba, mano, apertei pra chutar o cara não chuta, velho tá no finalzinho do jogo tá finalizando o jogo, vem Neymar Neymar Júnior, cortou, cadê o time passando, meu Deus não é possível, velho não é possível, rapaziada tira, tira vamos troca a bola ah, meu Deus do céu não é possível, rapaziada tem muita coisa pra melhorar, realmente e vem de novo saltento tocou tira meu filho você, você, deixa ele cobrindo pertinho na cação tira, tira e vem trabalhando Sancho toca a bola João Pedro entrou no segundo tempo vamos João Pedro tô testando o time ainda, tá rapaziada testando um por um ainda toca a bola com calma João Pedro João Pedro era fatiada no Bruno Fernandes tira a bola, meu filho tira a bola delete domina a bola solta no Neymar Júnior Neymar Júnior, cadê o time ajudando ele meu Deus tem que se mexer é rapaziada perdemos algumas posições na certa eu gostei, mano eu gostei da equipe nesse segundo jogo aqui, já melhorou bastante Neymar jogando muito bem boa contratação João ainda vou colocar titular no jogo bom, Andres vamos ficando por aqui espero que vocês estejam gostando da série a gente ainda vai passar o save pro PC Gamer vai ficar bem melhor peço a compreensão de todos infelizmente não estamos muito bem nessa tabela mas vamos melhorar 10 segundos meu Deus vai começar a Euroleague também até a próxima rapaziada tamo juntos misturados quem que é o líder é o Tottenham não tem que levar em consideração não tamo junto rapaziada até a próxima falou